O pessoal, se eu vier aqui na feira de domingo, quem não pode faltar? Já falou, Chiquinho, né? Ele tá aqui, gente, aqui ó. Dá um oi, Chiquinho. O Chiquinho já tá em forma, Zé Mingau. Quem é Zé Mingau? É ele. É, o apelido dele? Pessoal, acabei de descobrir. Pessoal, comem todo mundo aí, Zé Mingau, que ele gosta de Zé Mingau, pessoal. Por quê? Porque ele ia chamar Raseca, né? Porque ele tomava muito Mingau, pelo menos eu acho, né? Gente, ó, melhor tempero, você vai encontrar aqui na barraquinha dele. Lembrando vocês que na terça-feira a gente tá lá na feira de terça, né? Na quarta-feira, você tá onde? Quinta-feira. Sexta-feira. Opa, o gosto de trabalhar, né? Pessoal, eu até paro de falar. Sabadão e sabadão. Cocanha. Ah, você tá vendo cocanha lá, Cris? Pessoal, ó, se você quiser a cebola, você vai encontrar aqui. Lembrando vocês que terça-feira agora também vai estar lá. E é o seguinte, ó, pessoal, tudo selecionado, tudo bonitinho. Tem Timituri, Ana Maria Braga, Edu Guedes, que tem tudo, né? Então, pessoal, e também tem esse aqui, gente boa pra caramba. Tá a primeira vez que ele me viu, que ele me bateu e agora ele é meu amigo. Então, é isso aí. E, ó, pessoal, se você ver um vídeo lá da loja de tudo, você vai encontrar essa moça aqui, ó. Ela tá em todas, eu nem combinei, tá? Tá bonito. Só me lembro o meu nome.